Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek, hoje é dia 6 de junho de 2023, muito obrigado pela presença de todos vocês, deixa eu deixar já aqui no nosso chat, mandem perguntas, tem também aqui o nosso Pix, para vocês acompanharem, o Pix é drop de jogos arroba gmail.com para você contribuir aqui diretamente com o nosso trabalho, nós temos também um crowdfunding que vocês sempre podem financiar aqui para a gente continuar fazendo essas lives, para a gente também alimentar o nosso site e fazer um trabalho muito importante, muito relevante para todos ficarem bem informados, meus queridos. Hoje a gente vai resenhar dois jogos, um pedido da Electronic Arts, porque a gente já tem jogado o game, o Star Wars Jedi Survivor vai ser resenhado hoje aqui, eu vi uma resenha da Sasha Gray detonando o jogo, que ela se irritou com os bugs, chegou a ter um bug que ela foi enfrentar um chefe, crachou a cena e aí apareceu o Cal Kestis, que é o personagem principal com o chefe já derrotado, tacou puto no meio de uma transmissão na live, mas eu vejo também algumas vantagens do jogo, ele tem uma coisa de ser um pouco o que o Star Wars Force Unleashed começou a fazer, mas ele faz de um jeito um pouquinho melhor. A ideia é aproveitar aquele gap das histórias do Star Wars entre a nova trilogia, que é 1, 2 e 3, e a trilogia clássica, que é 4, 5 e 6. Conta um pouquinho aí do período da dominância do Darth Vader e da queda dos Jedi, e esse jogo tem aí um aspecto mais, tem mais combates, tem mais monstros, tem uma exploração da galáxia aí muito interessante, e tem o Street Fighter 6, que é aí um dos jogos do ano, o jogo de luta mais badalado, viciante, que se eu começar a jogar eu esqueço de trabalhar aqui, a gente não faz as coisas direito. Mas nós estamos aqui com o melhor resenhista das galáxias, o cara que entende realmente de videogames. Tudo bem, Paulão, como é que você está, meu querido? Boa noite. Hello, boa noite, boa semana pra vocês aí, boa semana curtinha, semana abreviada, né? Um feriadão aí esperando a gente, e isso torna tudo um pouquinho mais doce, a vida um pouquinho mais doce, não é mesmo? É, a gente vai estar aí com essa dupla dinâmica, esses dois jogões, assim, pra resenhar, e eu tenho bastante coisas pra falar, tanto sobre um quanto sobre o outro, agora, se elas são assim, do mesmo tom, a gente vai descobrir daqui a pouco, né? Então, por qual a gente vai começar, P? Vamos começar pelo Star Wars Jedi Survivor, que eu acho que é um jogo que merece mais a atenção, não sei o quanto você jogou dele, eu joguei, acho que uns 20, 30% do jogo, jogo, achei muito interessante algumas coisas, tem uma coisa interessante do protagonista do CalCastis, que ele tem aquela coisa, né, de usar as roupas exóticas dele, de quebrar um pouco a tradição Jedi, e ele é de uma forma uma fusão entre o Han Solo e o Luke Skywalker, né? Ele tem um jeito meio hot law, ao mesmo tempo que ele tá conhecendo um pouco do código Jedi, o B.D. é um robozinho muito fofo, e eu acho realmente, assim, eu peguei pra jogar até a título de comparação, Paulo, esses dias, até deu strike aí, não foi strike, mas foi uma notificação de direitos autores, e eu joguei o Force Unleashed 1, que é um jogo velho. E eu devo falar uma coisa pra você, você reclamou pra mim sobre esse jogo, eu achei legal, ele é uma experiência limitada, mas pra época eu lembro que ele foi muito importante, foi o jogo que melhor usava a força na época, e ele tinha a história tosca do Starkiller, que era interessante a priori, mas ele virava um personagem overpower essencialmente no jogo, era uma coisa meio sem sentido. Mas eu acho que essa série do Star Wars Fallen Order e o Jedi Survivor, eu acho que eles são uma certa repaginada nesse tipo de roteiro, só que pro lado da luz, o que você acha? Bom, você falou do Force Unleashed, eu acho que eu quero pegar essa pontinha e puxar, o Force Unleashed, quando ele lançou lá nos vídeos de 2008 ou 2009, ele era uma vedete técnica, porque ele junto com GTA 4, junto com Red Dead Redemption, ele foi um dos jogos a utilizar a engenharia de física Euphoria pra simular a física de corpo, né, então o uso da força, o uso do... você empurrar um outro personagem contra a parede, ele não não fazia uma... não tinha uma movimentação pré-programada, era uma coisa muito mais procedural, assim, e que... de novo, era um jogo muito pautado em tecnologia, né, e que obviamente ele sofreu com o tempo, com o tempo ele foi envelhecendo, com o tempo ele foi ficando pra trás, até em termos de performance. Eu acho que com o Star Wars Jedi Survivor, a gente tá experimentando uma sensação parecida, ele é o melhor jogo de Star Wars, até o melhor jogo de ação, Star Wars, não vamos bater de frente com o Kotori e a Fins, eu sei que tem muita gente que ainda é muito nostálgica por esses jogos, mas ele também, ele dá muito mais aquela vibe de você explorar mapas e você encontrar inimigos, que o pessoal sentia jogando Jedi Knight, ou Dark Forces, vai. Então, esses clássicos, eles se tornam aí, como os clássicos e melhores jogos da LucasArts, eles se tornam num formato que eu, assim, nesse lugar, nessa hora, eu acho que não é um jogo que tá me cativando tanto, mas eu sei, eu consigo enxergar ele e ver o potencial, quando ele não tá sendo limitado pelos problemas técnicos que ele tem. Eu acho que ele é um jogo que ele tá muito mais, ele expande as áreas que você pode explorar e as formas de, o seu veículo, né, de exploração. Ele parece pra mim muito mais com o Horizon Zero Dawn, quando você tinha o mapa inteiro ali pra você poder andar e... Ele tem um pouco disso mesmo, ó a minha imagem duplicada aqui, que beleza. É, mas o que eu ia falar é... Ah, vou deixar grandão aqui pra ficar menos ridículo. Mas o que eu ia falar é que ele tem elementos aí, até tava jogando esses dias, eu tava jogando o Batman Arkham, né. O Batman Arkham é um jogo que marca na grande indústria, né, os jogos de grandes super-heróis. O Batman andou pra que o Spider-Man voasse, né. E aí você tem o meio do caminho, você tem o Witcher 3, você tem o Horizon Zero Dawn e você tem algumas mecânicas de gancho, de agilidade e de combate aéreo que você vê muito bem implementadas nesse jogo. O Force Unleashed, ele era um jogo que você era uma criança usando a força, você era o Baby Oda, basicamente, ali, movendo objetos na tela. Esse tem uma mistura, assim, do tipo, tem as habilidades do... Do sabre de luz são desenvolvidas, você pode planejar fazer um ataque aéreo. Você não tem uma receita única pra derrotar um inimigo. Ao mesmo tempo, tem uma crítica muito válida da Sasha Gray, né. Eu acho a resenha dela impecável, tá. Eu não concordo com a resenha dela, mas eu acho que na forma ela é muito feliz quando ela explica isso. Esse jogo foi comparado com Dark Souls. Ela falou, pelo amor de Deus, parem de comparar tudo com Dark Souls. Esse jogo não tem a menor nuance, assim, na questão da esquiva. Ele é só um jogo de hit and slash. Bacana. Então, eu vejo, assim, que ele tem um lado que me agradou muito, que é essas mecânicas que se desenvolveram nos jogos AAA, ao mesmo tempo, e que ele ainda segue sendo um jogo muito simples. Eu tô jogando jogos, no geral, no modo fácil, porque eu faço muito stream e eu não quero ficar morrendo muitas vezes, mas depois eu boto numa dificuldade maior. E mesmo na dificuldade maior, ele não é tão desafiador assim. Ele parece um jogo bem ok pra você jogar em qualquer dificuldade. Ele não tem tantas nuances. Ao mesmo tempo que ele é um jogo bonito, é um cenário bem feito, ele exige uma certa capacidade gráfica do seu computador. Eu não sei se eu tô falando um monte de besteira, mas o que você acha? Não, não, não. Eu quero exatamente puxar essa parte dessa comparação com Souls, porque essa foi a plataforma onde eles fizeram a promoção do primeiro jogo, do Fallen Order, e eu não acho que isso beneficiou a franquia. De forma alguma, é muito pelo contrário. Esse jogo, o Jedi Survivor, ele tá muito mais livre, muito mais flexível, se você comparar com outras experiências Souls, ao ponto que realmente essa não é uma lente que faz muito sentido, não é uma comparação que vai ajudar muito a descrever o jogo em si. Porque tá, ok, você, quando você morre, você tem que recuperar, você pode recuperar a sua experiência, se você atacar o cara que te derrotou, você tem ali mecânicas de bonfire, né, o runback, você tem locais de repouso que você pode pular entre eles, mas eu acho que cada vez que a gente usa o portfólio da FromSoft pra descrever a franquia Jedi, o Star Wars Jedi, no caso, a gente só tá limitando ali o escopo, só tá limitando o vocabulário de coisas que a gente pode falar a respeito do jogo. Eu acho que, por exemplo, se a gente for comparar com outros Star Wars, o Fallen Order, ele tá distante bastante da franquia de filmes, e tá muito mais próximo do que a gente vê hoje em dia nas minisséries que estão tendo muito sucesso, muito maior, muito êxito. Sabe, Mandalorian, Visions, Andor, e... Mesmo que elas não sejam tão boas assim, algumas delas, né? Algumas, não, realmente, a consistência não é algo que... Nem todas são tão boas, mas Andor, por exemplo, há muita gente tá... Eu não assisti, então eu ainda tenho que ver pra poder saber mais sobre... Eu assisti, assistam. Só faço uma pequena reparação. Os três primeiros episódios são difíceis. Se você passar, tem uma série incrível à frente, mas, assim, ele é muito lento no começo. E aí que tá, essas séries, elas podem ser maiores que os filmes, elas podem ser mais interessantes, mais cativantes, explorar coisas que os filmes deixaram de explorar, os games deixaram de explorar. Eu acho que quanto mais a gente se distanciar da saga Skywalker, melhor. E enquanto eu não joguei isso, jogou até o final, eu não vi a conclusão da história do Calcast, eu não acho que... Ao que indica, essa aí é só... A gente tá caminhando pra uma trilogia de jogos. O... A... Eu tô um pouco a... É triste de ver que esse jogo só vai ficar bom quando ninguém mais estiver falando dele. Porque aí entra parte dos problemas técnicos que a Sasha experimentou em live, o que é uma experiência muito infeliz, mas que eu já vi comentado em podcast e... Eu não cheguei a ter isso como parte da minha experiência de jogo, até porque a gente tá jogando depois de alguns patches, mas pra todo mundo que jogou no lançamento, reclamou de coisas absurdas, como performance que era capaz de danificar o seu computador, fazendo com que aumentasse ali o esforço da CPU e da GPU, fazendo o computador aumentando em 10 graus Celsius, né? É o que... Pra quem mexe com o computador sabe que isso é muito... É... É tipo aquecimento global. É, você tá forçando... Se o seu jogo tá fazendo mal pro seu computador, algo de errado não está certo, sabe? É... Existem performances ruins e existem performances que vão danificar a sua máquina. Felizmente, eu acho que agora o jogo já foi reparado pra não ter mais esses problemas, mas ele ainda... O que acontece? Ele ainda sofre... Mas pra... Aí eu falo... Tô falando porque eu tô fazendo realmente muita stream, a gente tá tentando ter as horas do YouTube, né? Pra poder monetizar o canal. É... Eu... Não dá. Esse jogo não... A gente tem dois computadores bons, você sabe disso, Paulo. Foram montados aí cuidadosamente, com specs caras. A gente tem uma placa... Matriz 360. RTX. A gente tem dois HDs, bastante espaço. Esse jogo não roda bem nos nossos computadores no full. Não. Ele trava. Ele trava mesmo. Ele trava talvez a ponto... Tanto que vocês podem ver aí no vídeo de gameplay, até é legal que a gente tá fazendo esse review. Ó, tem problemas de câmera, vocês podem ver aí no vídeo. É... Eu coloquei a configuração mais baixa e o cabelo do Calcast fica totalmente cagado nessa... Nessa configuração gráfica. Mas pode continuar falando, Paulo. Desculpa te interromper. Não, não. Tranquilo. Eu acho que... A pior realmente que é performance no momento é a questão do... O problema... O que acontece? Tem uma tela desse jogo onde é um aviso. Ele fala assim, Olha, se você continuar... Algumas sequências, algumas partes do jogo não foram carregadas corretamente. Se você seguir a partir desse ponto, você tá arriscando quebrar o seu save. Então você pode simplesmente jogar o jogo até um ponto onde você não consegue continuar a história, porque a progressão ali de eventos, a progressão de cenários e de personagens, ela tá quebrada. Então, você ter uma tela dedicada só pra esse aviso, significa que esse jogo foi testado, esse problema foi constatado e ele não foi resolvido. E pro lançamento do AAA, pro lançamento desse port, é claro que a gente tá falando de estúdios extremamente talentosos como o Respawn Games, que tem bala na agulha pra virar pra uma publisher como a EA e falar, ó, tá quebrado, vai sair ruim, o jogo não tá funcionando direito. E a EA, ela dá a bênção e fala, beleza, conserta depois. Então, isso é um comprometimento tanto da desenvolvedora quanto da publicadora, de olhar pro público e falar, você tá pagando 70 dólares, ou acho que o preço base aqui no Brasil é o quê? 400, 450 reais. E beleza. Beleza, chuchu beleza. Manda esse produto pra frente. Então, ele é um problema que ele representa muito mais a postura da indústria quanto ao consumidor e falar, a gente vai encarecer os jogos nessa geração, a gente vai usar esse dinheiro pra aumentar ali o custo de desenvolvimento e fazer jogos com melhores gráficos, com melhor produção, jogos maiores e mais inovadores. Mas que, na real, você tá trocando... Não é nem 6 por meia dúzia, é 6 por 3, sabe? Você tá pagando mais por um produto inferior. E eu não tô falando isso... Não é representando o jogo final. A gente tá vendo isso direto com lançamentos pra PC de Last of Us, a gente tá vendo isso com jogos que precisam aí de várias interações até chegar num ponto aceitável. A gente teve, recentemente, o lançamento de games como... Ai, tá fugindo aqui agora. Ah, só olhar pro... Até o catálogo do ano passado, você teve problemas parecidos com a lista do protocolo, por exemplo. E... E isso é um problema, porque se o consumidor não sente... Se a grande indústria não sentir isso na carteira, quem vai sentir isso é o consumidor. Que tá comprando... Que desavisado vai acabar... Vai comprar um produto e falar... Porra, mas peraí. Esse aqui é o PlayStation 5. Esse aqui é o Xbox Series X. A promessa dessa geração era de que não haveria loading, os jogos seriam melhores, essa é uma experiência mais cara, porque ela é uma experiência superior. Então... O problema que a gente tá vendo com o Jedi Survivor é maior até do que o próprio jogo, porque ele representa a sua geração. E é isso que eu quero dizer com um jogo que ele se pauta por excelência técnica e quando ele falha em bater essa meta, bater essa cota, o que... A memória do jogo que fica na cabeça das pessoas é de um produto muito ruim. Certo? Então, eu posso falar pra você... É um jogo Star Wars legal, eu gosto do personagem do Chaos Casts, os mapas são bonitos, a customização é mais profunda, a trama é mais envolvente, mesmo a bosta. O jogo continua falhando num nível fundamental em que me impede de recomendar ele, além da premissa de se você é fã de Star Wars, mais Star Wars. Eu espero muito que a gente possa abrir esse diálogo mais pra frente e, de novo, Disney e Star Wars não é uma mistura muito saudável, até porque a gente sabe que se qualquer produção indie competente quiser fazer um jogo de Star Wars, eles vão ter que provar por A mais B que eles podem fazer tubos de dinheiro pra Disney antes de sequer começar a trabalhar no jogo. Então, mesmo se a EA não estiver mais publicando, como publicou no passado com Battlefront e os problemas de monetização por meio de jogo de azar, ou estiver trabalhando com outras partes da franquia, como, por exemplo, o Squadrons, que era o jogo de navinha ali, X-Wing contra Tie Fighter, só que acabou esquecido no churrasco porque o jogo foi lançado com uma premissa de live service e não foi levado adiante. Então, a gente vai ter aí muitos projetos abandonados até voltar a ver Star Wars como uma franquia que cativa as pessoas, sabe? Eu não culpo, eu acho até que a Sasha Gray ela jogou até bastante, eu venho acompanhando alguns dos streams dela e ela é excelente, nesse trabalho de análise, nesse trabalho de resenhar a experiência dela com o jogo, tanto que ela abre a video resenha dela, por que que eu desinstalei Star Wars? É, o que eu acho muito legal é que ela quebra totalmente o estereótipo, a gente tem um sério problema ainda na mídia de games, que eu tomei o voz do além, gente, mas é pra não ficar minha imagem duplicada na tela, porque eu estou literalmente jogando ali no canto, mas ela quebra um pouco daquela imagem que o crítico precisa ter uma determinada formação e tipo, cara, ela simplesmente se diverte sendo uma streamer, ela foi atriz pornô, já está acostumada com assédio, ela fala sobre, inclusive, em entrevistas sobre o comportamento tóxico da comunidade de jogos, e ela faz resenhas absolutamente francas, fora que assim, ela joga muito bem, você já viu a gameplay dela de Dawn Eternal? Já, já, eu peguei no comecinho, mas eu acho que eu não cheguei na companhia que o Tala jogou na metade pra frente do jogo, a, é, assim, fico feliz e triste por ter uma voz como a dela agora pra poder falar de games, porque, por que você fica triste? Não, porque você falou da questão da toxicidade e realmente uma pessoa, sabe, não blindada porque isso não existe, mas, com traquejo, com uma cabeça boa pra poder lidar com tanto lixo que é a comunidade gamer, mas, enfim, é, eu acho que, é, o game, o game é o game, aliás, lembrei de uma coisa que eu queria falar, é, pelo amor de Deus, a gente não, a gente não, não fica nessas de, você tem que fazer o complexionismo, jogar 100%, 110% do jogo pra poder comentar sobre ele, deixa isso pro G-Hard, que é o Completionist, que é um youtuber fenomenal, por acaso, vão lá, acompanhem o trabalho dele, é um cara que fez a marca registrada dele terminar o, todo o, o jogo até o final, e, ele é outra, outra voz, que, que resenhou esse jogo e falou, é legal, é, é um jogo da hora de Star Wars, mas que podia ter feito muito mais com a, a propriedade, muito mais, ter feito muito mais com o game design e não fez, deixou de fazer e ficou com um desculpo extremamente limitado, seja porque a EA botou esses limites em termos de lançamento pra uma nova geração, seja porque o, a própria Respawn teve, ah, muitas dificuldades, muitos desafios em desenvolver esse jogo, ah, eu acho que eu vou gostar muito dele eventualmente, é, no mais, ah, ah, não, não precisa fazer igual o G-Hard, vocês não precisam jogar 100% do jogo, se um jogo é ruim, o jogo é ruim, jogar a letra final não vai melhorar a experiência dele, ah, 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 existem muitas, é, muitas réguas pra você usar isso, pra isso, né, o pessoal fala do Time to Box, que é você jogar o jogo até encontrar uma caixa, o pessoal fala que é o, ah, tem a galera que usa o, aí, já teve um artefato gráfico que apareceu aí na sua live, mas enfim, tem gente que usa How Long To Beat pra saber quanto tempo você precisa investir num jogo antes de começar, ou, What Should I Know Before, é, enfim, tem bastante acessórios aí pra você, é, pesquisar, que eu acho que é a maior recomendação que eu posso fazer em relação ao, ao Jedi Survivor, quer jogar ele? Joga, mas, fique ciente de que a sua experiência não vai ser uma tão suave, tão, bem tranquila, especialmente se você estiver jogando no PC. Eu gostei da experiência, não vou falar que não, é, mas ela tem vários problemas, concordo 100% com você, aliás, eu tenho um pouco de asco dessa coisa, ah, tem que platinar, sei lá, cara, eu não sou um propleiro, eu sou só um jornalista, sabe, a gente olha mesmo superficialmente as coisas, a gente sabe profundamente outros assuntos que não necessariamente o assunto de, de gameplay, mas a gente tem que ter essa capacidade, e eu queria que você comparasse, Paulão, essa experiência do Jedi Survivor, eu queria que você aprofundasse ainda um pouco mais esse jogo, com uma experiência ultra quebrada, que não quebrou o computador de ninguém, mas foi o, o porte do Last of Us pro computador. Então, né, o porte do Last of Us tem dinheiro da Sony por trás, e isso quer dizer que ele é um produto que ele tem muito mais prioridade na fila, vamos colocar assim, pra polimento, pra otimização, e como é de um estúdio interno da Sony, como é da Naughty Dog, ele é um jogo que tá muito mais evidente, e que a gente, eu até testei ele um pouco depois, eu joguei ele na janela de lançamento pra PC, e eu joguei ele um pouco depois. Ele melhorou, né? Ele melhorou muito em termos de desempenho, ele não é um jogo que eu ainda tô confiante de rodar a resolução nesse 4K, de jogar 64 por minuto, 64 por segundo, eu acho que ele merece um pouco de cautela, se você já tem ele no Playstation 5, você pode jogar ali tranquilo, mas se você for jogar ali no PC, vai de baixo pra cima, vai com calma, começa com low, medium, depois joga lá pro high, aí se tiver com uma 4090 na sua máquina, beleza, bota no ultra porque você vai ter uma experiência maravilhosa. Eu quero muito ainda experimentar uma coisa de algo que tá sendo promovido por todos os jogos do Sony e por jogos AAA, que é jogar no ultra wide, pegar aqueles monitores com 21 polegadas de largura. Deve ser uma experiência muito interessante você ver mais e ali fechar quase todo o seu campo de visão com o jogo. É uma que a gente não tem no momento, mas assim, pra quem tá quem é ficcionado de gráfico, de performance dos jogos AAA, é meio que um prato cheio, mas é aquilo, né, você precisa, depois de vários portes bem-sucedidos, bastou só um port ruim pra galera já ficar ressabiada. Então, eu tô muito animado pra voltar pro Last of Us quando eu conseguir, a gente teve alguns jogos a caminho, inclusive o Street Fighter 6, que eu joguei a tarde toda pra live de hoje. Eu espero poder olhar pros próximos assuntos da ação, a gente teve aí o anúncio do Ratchet & Clank, que é um jogo que eu tô antecipando muito, porque é a primeira vez que ele vai chegar no PC. Então, esses portes AAA, esses portes extremamente cativantes, vai pra uma vitrine como Steam, por exemplo, eles precisam justificar o preço, eles precisam justificar, sabe, o tempo de desenvolvimento. Eles não podem ser apressados porque, ah, não, tem que lançar dentro dessa janela. É claro que quem decide a data, quem decide como e quando vão lançar esses jogos, tá longe de ser o consumidor ou o desenvolvedor. É a galera, são os acionistas, é o pessoal que vai, que nem joga videogame, mas que tá lá ali pra bater o martelo e falar, não, eu quero que esse produto, eu vou voltar com o meu dinheiro, eu vou voltar com o meu investimento pra fazer esse produto valer a pena, pra fazer esse produto vingar. Afinal de contas, no final, o jogo ainda é um produto e ainda precisa ser lucrativo. Mas é, eu fico com, como você pode ver pela minha cara, pelos meus comentários, eu fico com sentimentos extremamente mistos, seja pelo Last of Us, seja pelo Jedi Survivor, seja pelos próximos lançamentos, porque AAA agora é isso, AAA é uma, é um tweet com uma, um textinho numa imagem pedindo desculpas pelo inconveniente. e agora vamos falar do joguinho que pode peitar aí, Tears of Kingdom, que é esse jogo bonito aqui. Acho que você pegou outro jogo, P. Não, peguei o Street Fighter 6. É que você falou Tears of the Kingdom. Tears of Kingdom. Ah, e aliás, Paulão, tem uma pergunta aqui do Cal antes da gente seguir para o próximo jogo, eu vou deixar o jogo rodando enquanto isso. Chegamos a um limite gráfico? Pergunta o Cal Tóquio para a gente. Eu assisti, nesse final de semana, eu assisti Através do Aranha Verso e eu posso falar não. Não. Há muito a ser feita ainda. Porra! Não, assim, é claro que quando a gente está falando de videogame a gente está falando de uma... Videogame é muito diferente de animação, são duas mídias que usam bastante da mesma visão artística, mas para fins completamente diferentes. Visto que o que a Sony é capaz de produzir enquanto animação, enquanto filme ou mesmo jogos, a gente está bem longe de chegar num ponto em que falar ah, não, não tem como colocar mais... inovar mais graficamente. Eu acho que, é claro, enquanto você estiver falando... Enquanto a conversa for quantos polígonos tem na tela, qual a resolução, qual é o... as novas motores gráficos para trabalhar com iluminação, essa conversa sempre vai girar em torno do fotorrealismo. O que é uma pena, porque eu acho que o potencial gráfico de um game, o potencial gráfico de um... um designer, ele... ele sempre está ali... ele só está limitado pela sua imaginação. Então, a gente... até durante uma última conferência da Sony, o último showcase da Sony, a gente viu muitos jogos que pegaram ali uma visão artística e evoluíram a um ponto onde você está vendo quantas coisas legais você pode tirar quando você não está, sabe, voltado só para o fotorrealismo. Jogos como Sword of the Sea, até para o Homem-Aranha, mesmo que ele seja um fotorrealista, ele está usando ali jogos de câmera e de animação para, sabe, transformar o jogo ali, o visual em um espetáculo, um banquete para os olhos. Não, não existe um limite gráfico, existe um limite de... eu acho que... existe um limite de escopo. sabe, porque... e aí o escopo vai variar de artista para artista, vai variar de game para game. É claro que todo... se você fosse otimizar um jogo, se você fosse criar um jogo até ele ficar perfeito, nunca nenhum jogo sairia nessa indústria. Então, em algum momento você precisa cortar, em algum momento você precisa se comprometer. e eu acho que eu quero usar isso de gancho até para falar do próximo game aí na nossa lista que faz isso muito bem e faz isso de uma forma muitíssimo criativa que é o Street Fighter 6. Como é que está como é que está a nossa experiência com ele até agora, P? Você está me ouvindo bem agora? Minha conexão acho que deu uma oscilada aqui, não sei se você está conseguindo me ouvir, eu vi que travou um pouco a tela. Não, eu estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Está. Estou. Estou vendo que aos poucos está voltando aqui, a conexão para variar está dando uma oscilada nesses dias. Mas eu estou gostando muito, o online é muito frustrante porque as pessoas são muito boas em jogos de luta, é um negócio muito louco isso aí, e não fala nem de perder para você, eu já perdi muito para ti, mas na internet é um negócio que é vergonhoso, a galera nível Evo, você tem muitas poucas, mas eu acho que ele tem uma cadência muito boa, a gente falou bastante dele nas demos, nos testes de servidores, eu acho que ele tem uma semelhança com jogos concorrentes da área, ele moderniza a linguagem, ele tem uma simplicidade de comandos muito interessante, tanto de counters e de golpes propriamente, que tornam esse Street Fighter talvez o mais fácil de jogar, é uma coisa muito doida que você pode aprender, ele tem uma boa seleção de personagens, enfim, eu acho que ele tem muitos méritos do jogo, eu acho que ele é uma soma de um acúmulo de experiências em um universo que não caiu no reboot, que é o caso do Mortal Kombat, né? É, não, eu vou falar que não, oi, oi, tô te ouvindo, não passando o que a gente já comentou nas prévias, nos betas, na demo, o Street Fighter 6, ele tá mostrando aí todo um lado muito receptivo pra essa comunidade, que até mesmo no online, você pode fechar clubes, você pode, tem ferramentas ali de administração de grupo, pra você jogar, primeiro, aquele é o primeiro Street Fighter cross-plataforma, então, você poder jogar com seus amigos, você tá no PC e poder jogar com o pessoal no Play 4, no Play 5, no Xbox One, Series X, Series S, já valoriza muito a experiência, porque você não tem que ficar preso ali, ficar refém de uma comunidade que joga de um determinado estilo, você pode jogar no controle, você pode jogar no teclado, você pode jogar no stick, dela mesmo. Eu acho que a experiência online, ela, você precisa, você pode acessar ela pelo Fighting Ground, que é onde você já joga direto com outros jogadores, mas, até pra fins de experimentar com o seu vestuário, experimentar com o seu visual, o Battle Hub, ele tá sendo uma experiência muito interessante, ele ainda tem alguns problemas de lag aqui e lá, mas, pelo menos, você consegue visualizar mais a sua experiência com outros jogadores, por meio de emotes, o chat, o chat continuava extremamente tóxico, mas isso aí é de se esperar. Agora, o que eu não aguardava, o que eu não tava preparado, era pra ver o quão longe eles iam com o World Tour, que é onde, é o GTA de Street Fighter, é o jogo, é... que eu não joguei ainda, é bom mesmo. Porra, é muito legal, ele é um pouco diferente, porque você vai passar por uma série de tutoriais pra poder aprender a jogar com diferentes sistemas. E dá uma boa amenizada na parte de recursos pagos do jogo, né, torna a experiência realmente mais edificante, né? Ele dá realmente uma... em termos de customização, ele é bastante versátil e ele deixa você... Digamos que eu não sou uma pessoa extremamente criativa e eu não quero passar muito tempo desenhando o meu personagem. Tudo bem, eu posso entrar no YouTube ou posso entrar no meu computador, no meu celular e eu posso pegar o código pra uma pessoa que passou ali horas mexendo no personagem e cria um personagem que, não sei, pode parecer o Geralt do The Witcher, pode parecer o Kratos do God of War, pode parecer a 2B do Nier Automata e aí você usa esse personagem dentro do seu jogo, dentro da sua... do... do seu World Tour. O que eu tô realmente admirando dele não só o tamanho do modo, ele é um modo que você pode jogar ele por, acho que quase 20, 30 horas e ele tem conteúdo pra isso, mas ele claramente tá mostrando ali pro pessoal que já gosta bastante da Capcom e é bastante familiar com outras franquias, Street Fighter ele tá gigantesco, ele tá trazendo outros universos ali pra trazer uma porção do Final Fight agora, Metro City, os seus personagens, os seus locais, todos são partes do mesmo universo de Star Wars, de Star Wars não, de Street Fighter, um novo cânone estabelecido e isso permite ali você criar situações onde você tá jogando onde tem quatro personagens na tela e tá todo mundo lutando ao mesmo tempo ou você tá jogando um side-scroller e aí de um lado pro outro como a pessoa jogava no Final Fight ou tinha até modos de Tekken que você podia fazer isso. o que é mais interessante ali é conversar e interagir com os personagens do roster do elenco do Street Fighter até pelo celular então você começa conversando com o Luke você conversa com a Chun-Li você conversa com o Ryuk obviamente é um monge ali ele não tem contato nenhum com a tecnologia ele não sabe usar o celular mas essas trocas são muito engraçadas então eu posso jogar facilmente sabe 30 40 horas de Street Fighter e eu nem preciso uma vez só pular no online pra pra poder me divertir e e isso só diz pra mim o quanto a Capcom se preocupa com a experiência do jogador que não tem essa experiência não tem esse tempo jogando jogos de luta então tem muito espaço é muito fácil você falar ok o que são jogos de luta jogos de luta são um boneco de um lado boneco do outro e essa lista quilométrica de comandos que você vai usar pra poder aprender a usar um personagem não só as ferramentas mas o espaço em que você joga agora ele acomoda muito mais o seu estilo acomoda mais a sua expressão acomoda o seu tempo então se você só tem 5 minutos 10 minutinhos no seu dia livre pra poder jogar uma partida de Street Fighter o jogo ele te dá uma opção de tá joga o modo arcade você quer jogar não fácil ou difícil você quer jogar 5 lutas ou você quer jogar 12 lutas e o modo arcade também se me permite dizer eu como jogador mais casual que eu tenho pouco tempo o modo arcade ele tem uma organização simples que funciona muito bem pra você experimentar os níveis ele vai elevando o nível de dificuldade nas 5 lutas então você não joga simplesmente no modo fácil ele vai ele tem uma progressão ele vai te acostumando nas mecânicas do jogo que são bem desenvolvidas então assim já tem o o o o passe de batalha o passe de batalha o pacote de conteúdo pra download ele já vazou alguns personagens já foram confirmados como Rashid como Ed eu acho que Street Fighter 6 ainda vai estar por muitas temporadas mas uma coisa que também através de podcast eu fui ouvindo e eu concordo Street Fighter 5 tá preso tem tem uma porção que tá jogando ali no PC tem uma porção que tá jogando ali no Play 4 Street Fighter 6 não, não Street Fighter 5 Street Fighter 6 ele tá sendo jogado em todas essas plataformas ao mesmo tempo e quando sair o sei lá o Playstation 7 ou a a próxima geração de Xbox o que seja ele ainda é um jogo que pode ser facilmente importado pra essas novas plataformas e você já vai ter uma comunidade ali pronta pra poder abraçar esses novos jogadores então ele é um jogo que ele vai extremamente resistente ao tempo o que é um problema muito grande quando a gente tá falando de videogames e como as gerações afetam a popularidade desses jogos sabe se você se você tá jogando mas você considera isso mas você considera isso um problema ou você acha que a indústria que não aceita muito bem esse formato porque eles precisam lançar sequências eu acho que especialmente na geração do Play 4 e do Xbox One isso foi sentido existia ali um conflito muito grande pra retrocompatibilidade certo por muito por muito tempo o Xbox ele foi integrando aos poucos ali se você tinha os seus jogos no CD você podia botar no seu console e aí ele autorizava um download no Play 4 isso era ok se você quer jogar Last of Us no Play 4 você tem que comprar a versão do jogo remasterizada e isso se repetiu pra muitos games e nem sempre com os melhores resultados a gente teve performances ridículas por parte de portes de Assassin's Creed por exemplo pra novas plataformas então eu acho sim um jogo ele ser facilmente portado de uma geração pra próxima e manter ali uma comunidade de jogadores é muito saudável para aqueles jogadores e pro próprio jogo eu acho que se Street Fighter 5 saiu em 2015 se não me engano 2015 2016 o próximo Street Fighter Street Fighter 7 eu não ficaria surpreso se ele fosse chegar lá pra 2028 2029 porque vai demorar muito tempo até Street Fighter 6 ficar obsoleto e aí é onde mora aquela questão que a gente tava falando da parte gráfica visualmente eu acho esse jogo lindo de morrer seja pela a direção de arte que eles escolheram pra poder caracterizar os personagens inclusive ele tem uma coisa eu tava vendo até os posts nos sites de notícia porque você vai poder ter ou por compra ou pelos fighting points que é a pontuação que você acumula jogando o game você vai ter os trajes clássicos e aí o pessoal tava lembrando vocês podem ver até na tela que eu mostrei agora pra vocês o traje da Chun-Li tá muito mais entre aspas comportado tá realista com uma lutadora de Kung Fu chinesa e voltou aquele traje mega sexualizado da Kami e aí você vê na verdade assim não é que os personagens não é que os personagens nesse Street Fighter 6 estão politicamente corretos eles não estão na verdade tem várias evoluções aí histórias por trás do novo design deles e uma atualização da linguagem de luta de rua de fato significar aí a cultura do hip hop a cultura do improviso uma coisa muito muito mais ligada ao MMA por exemplo do próprio Luke exato e aí gera um conflito na verdade com com os fãs mais clássicos né você não tem uma uma Laura ou o excesso de personagens femininos que eles reclamaram nas últimas versões mas é um jogo muito diferente né eu acho que as roupas clássicas terem coisas que você pode desbloquear com os fighting points você pode pagar com dinheiro você pode jogar pelo world tour elas são mais uma recordação ali do ok são designs imortais eu quero ver esses personagens eu quero ver o Ryu no gui branco o Ken no gui vermelho eu quero ver a Chun-Li com as pulseiras espinhos e a Kami no colão verde e a boina vermelha tudo isso meio que se mantém onde eu acho que a Street Fighter pode elaborar em cima disso de novo eu espero muito que a Capcom já marcou aí uma nova um novo showcase não sei se Street Fighter vai fazer pronto vai fazer parte mas como você pode desenhar as coisas que você pode botar no seu personagem cores e roupas alternativas que pode colocar nos personagens do jogo também falando de uma parte um pouco menor mas que eu acho que faz muito sentido para o ambiente do jogo você pode caracterizar o seu cartão de visita ali você pode toda vez que você pega uma nova partida e aparece assim no telão aqui vem um novo desafiador e aí vem um perfil do personagem que você pode escolher o jogo ele libera para você muitas artes sejam artes de fundo que você libera quando você está jogando no modo arcade sejam frases imagens cores que você pode usar para customizar o seu próprio ali o seu perfil como jogador online então de fato Street Fighter lida com essa questão da sexualização dos personagens lida com o balanceamento de gênero de estilos de luta de raça eu acho que a gente ainda tem o problema de limitar o número de participantes especiais então tem muito personagem que vai fazer falta no Street Fighter 6 enquanto a gente não sabe como é que vai ser o elenco final é óbvio que com um grupo de personagens tão diverso tão colorido como o de Street Fighter alguém vai ficar triste porque o seu personagem favorito não apareceu ali eu imagino que tem muito fã de Rival Schools que viu Akira aparecendo no Street Fighter 5 e ficou feliz e triste porque pô legal finalmente eu tô vendo a Capcom reconhecer Rival Schools novamente droga eles entraram no último DLC pra um jogo que eles já estão deixando ali de lado que eles estão parando a lançar a atualização pra então é aquilo jogos pelas gerações jogo enquanto uma plataforma né pro pessoal que vai fazer stream pro pessoal que vai fazer resenha pro pessoal que vai jogar com amigos e família ele é e com a sua comunidade ele tem uma base muito maior muito mais sólida uma base muito maior eu consigo oferecer Street Fighter 6 como uma experiência pra convidar outros jogadores com muita facilidade e eu não vou ter esse problema daqui a alguns anos quando a gente trocar de geração quando a gente trocar de console então você falou de jogos do ano eu acho que Street Fighter definitivamente é um deles e não é só pelo mérito técnico mas porque ele também vai ser um jogo que entra ali no mérito de influenciar jogos futuros eu acho que essa conversa vai ser muito mais interessante quando a gente tiver jogos como Tekken 8 e Mortal Kombat 1 já lançá-los pra poder até comparar entre os dois e ver quem realmente está ali pensando no futuro está pensando em como desenvolver esses jogos daqui pra frente eu estou eu acho que eu ainda só só arranhei ali a ponta do iceberg do Street Fighter e com a EVO 2023 se aproximando a gente está bem animado pra ver um milhão de dólares aí na jogada quem que vai ser a próxima cara do Street Fighter 6 será que vai ser o esqueci o nome do menino que veste a for suit alguma coisa Fox eu não vou lembrar agora oi Toby Fox não esse é o cara do Undertale eu estou falando do Street Fighter ah não Toby Fox não é peraí Street Fighter Street Fighter eu estou doido é Fox é o deixa eu ver aqui Pro Player peraí Mortal Kombat Pro Player Fox Sonic Fox pronto Sonic Fox isso será que vai ser o Sonic Fox será que vai ser o Tokido será que vai ser alguém que a gente ainda não ouviu falar é fiquem fiquem antenados não só no Street Fighter 6 mas assistam a EVO porque eu estou com o que a gente já está vendo aí com o meta se estabelecendo é ele vai ser uma das atrações uma das maiores atrações desse ano então para acompanhar Street Fighter 6 você pode jogar o jogo você pode assistir as lives ou você pode acompanhar o cenário competitivo que vai estar mais accedido do que nunca certo acerta sim sou é isso Paulão resenhando dois jogos de peso agradecer muito pela sua presença Paulão teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar não eu acho que por agora eu não tenho muitas coisas a mais a adicionar para o Jedi Survivor eu vou continuar jogando ele eu espero que ele receba melhores pelos patches aí no futuro se tiver alguma mudança significativa se tiver algum trailer de a versão corrigida eu acho que vale a pena a gente até comentar sobre mas no mais eu acho que fica por isso eu espero poder comentar sobre esse de fato no futuro e falar o quanto a gente está aproveitando o quanto a gente está tirando dos novos personagens dos novos modos de jogo tá certo então Paulão obrigado pela sua presença vou tocar aqui a live agora querido até mais até um abraço tchau tchau boa noite boa semana tchau tchau boa semana vamos continuar seguindo aqui um pouquinho gente vamos curtindo vou compartilhando vou curtindo vou compartilhando minha internet para variar está aqui me traindo eu estou vendo aqui que eu estou com a imagem mais ou menos mas vamos então aqui para as principais notícias para vocês poderem acompanhar tudo o que está rolando deixa eu ver aqui só um pouquinho sim a tela de compartilhamento foi cancelada deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês vamos seguindo aqui gente vou curtindo vou compartilhando vou curtindo vou compartilhando vou curtindo vou compartilhando para todo mundo ficar muito bem informado gente deixa eu pegar aqui as notícias para vocês acompanharem vamos começar aqui a Capcom quer saber você quer mais remakes de Resident Evil lá do pessoal do Resident Evil Database vou jogar o link aqui para vocês acompanharem no chat é muito importante aí todo mundo que está nos acompanhando deixa eu jogar aqui o link para todo mundo ver aqui vamos lá antes da de sua newsletter para os inscritos no programa Embasador a Capcom lançou uma pesquisa aos fãs e os consumidores de produtos da franquia Resident Evil nesta pesquisa ela lançou questões a respeito do seu trabalho nas mídias sociais no portal oficial e nas campanhas online porém no final da pesquisa ela questiona quais títulos da franquia Resident Evil os fãs gostariam que fossem refeitos ganhassem remakes não é de hoje que a comunidade vem pedindo por um remake de Resident Evil Code Verônica inclusive é muito questionado o tempo todo porque a empresa decidiu pular direto para Resident Evil 3 remake para Resident Evil 4 ignorando a ordem cronológica dos acontecimentos da trama ainda assim como já dito anteriormente no Resident Evil Database um remake de Resident Evil 5 também parece inevitável depois do epílogo de que Resident Evil 4 deixou no ar ou seja aparentemente estamos diante de duas possibilidades de remakes e reimaginações na franquia uma pela ordem natural dos eventos e outra pela vontade dos fãs a questão agora é qual dos dois virá primeiro o remake de Code Verônica ou de Resident Evil 5 boas questões aí da Monique que é a nossa editora especial aqui de textos para a gente acompanhar todas as principais novidades ela também botou aqui gente no site do Resident Evil Database essa notícia muito importante que o Capcom Showcase 2023 foi anunciado que é o evento deles a Capcom anunciou que vai fazer uma apresentação o Capcom Showcase no dia 12 de junho às 19 horas horário de Brasília já estava rolando uma especulação nas mídias sociais de um evento que um evento online aconteceria isso porque estamos na época da E3 com diversas apresentações de outras empresas que já foram confirmadas a expectativa é que além de mais anúncios envolvendo recente lançamento de Street Fighter 6 a Capcom anuncia finalmente um DLC de Resident Evil 4 Remake o game deixou diversas brechas de um lado B com Ada Wong ou como no jogo original um Separate Ways Resident Evil Database fará cobertura ao vivo no canal do YouTube a transmissão deve começar meia hora antes às 18h30 para um aquecimento com chat então tem que se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês poderem acompanhar todas essas novidades meus queridos e minhas queridas todo mundo que está aqui nos acompanhando para vocês verem aí o que está sendo ventilado aí na nossa indústria a gente tem que acompanhar tudo por aqui deixa eu ver uma coisa aqui só rapidão eita nós vamos ver aqui não agora está certo vamos indo então gente vamos seguindo aqui com as notícias vamos dar um pulinho lá no Drops de Jogos lá para o Xbox Showcase vamos pegar aqui uma informação importante feita pelo meu amigo Carl Tóquio deixa eu pegar aqui Xbox Games Showcase contará com uma exibição da Starfield Direct para games da Bethesda no próximo dia 11 de junho a Microsoft apresentará o Showcase da Xbox e segundo Aaron Greenberg vice-presidente de marketing do estúdio a empresa deve focar menos nas cenas renderizadas e mais na exibição de gameplay de jogos nenhum dos jogos da empresa serão trailers completos de CG na apresentação tudo é filmagem de jogo filmagem com o próprio motor ou filmagem do jogo com algumas cenas cinemáticas declarou ele cada um dos nossos trailers está rotulado então esperamos que fique claro para os nossos fãs escreveu ele em uma postagem no Twitter além da apresentação das novidades para o console a empresa também promete Starfield Direct com detalhes sobre os projetos da Bethesda Game Studios então vai ter aí novidades bacanas para vocês acompanharem aí da Bethesda vamos então ver aqui Hideo Kojima e o Death Stranding 2 olha só está carregando aqui vamos lá gente vão curtindo vão compartilhando vão curtindo e vão compartilhando para vocês ficarem muito bem informados Hideo Kojima escolhe o elenco de Death Stranding 2 vem produção gigante por aí o desenvolvedor de jogos Hideo Kojima diz ter selecionado os atores a dedo para participar do próximo jogo em uma série de tweets publicados na quarta dia 31 de maio o diretor diz que escolheu atores com quem poderia lutar junto as agências de contratação foram dispensadas tanto para os papéis originais quanto para a dublagem japonesa Kojima diz que tomou essa decisão porque sentiu que não poderia deixar isso para outras pessoas como vão passar um longo período de tempo trabalhando com os atores e dubladores não deixo agências e agentes fazerem o casting explicou ele no Twitter a seleção é a chave tanto para os atores de Death Stranding 2 quanto para os dubladores da versão japonesa não posso deixar isso para outras pessoas o diretor afirma que diversos problemas aconteceram durante a filmagem aliás deixa eu jogar os dois links aqui das notícias para vocês ficarem bem atentos para avariar minha conexão está ruim vamos ver se ela melhora porque daqui a pouco eu vou ter uma live lá na Folha Democrata hoje não vamos ter super live no Drops de Jogos tá gente eu estou com outras demandas aqui de trabalho e aí eu não poderei fazer a live lá com vocês o diretor afirma que diversos problemas acontecem durante a filmagem captação de voz e criação do jogo de forma que correções e mudanças nos planos acontecem diariamente sendo assim os atores e atrizes escolhidos são parceiros especiais os membros do elenco são apenas por sua qualidade de voz atuação e adequação ao personagem mas também por seu equilíbrio com outros personagens e suas químicas entre si no set já que não escolhemos o elenco com precisão a química entre o elenco e a atmosfera que eles criam no set são mais importantes do que qualquer outra coisa Death Stranding conta com o retorno de Leah Seadux e Norman Reedus como Fragile e Sam Porter Bridges respectivamente fora a dupla a adição de Ellie Fanning The Great e Shiolick Kutsuna de Deadpool 2 em papéis ainda não divulgados seria a Ellie a nova Lou a Lou pra quem não sabe é o BB e pode ser que ela tenha crescido aí nessa mudança aí do primeiro jogo para o segundo jogo muito bom acompanhar aqui a criação do Death Stranding vamos para uma notícia aqui dos nossos amigos ai caraca tomeu tá fogo gente lidar com a saúde nessas mudanças aí é super complicado vamos lá Final Fantasy 9 Remake está em produção diz jornalista aparentemente a Square Enix está planejando um novo remake do outro clássico do Playstation 1 Final Fantasy 9 segundo informações do jornalista e insider Jeff Krub via Game Mass Morning conhecido por vazamentos da indústria de games o jogo lançado originalmente em 2000 está cada vez mais próximo de chegar nas plataformas modernas aparentemente a intenção não seria entregar algo semelhante a Final Fantasy 7 Remake o sistema de combate por turnos continuaria mantido e as mudanças causariam maior impacto do que os remasters de Crysis Core além disso a versão para as plataformas atuais também promete suprimender jogadores com uma estética renovada e um maior trabalho de atualização de níveis gráficos até o momento a Square Enix ainda não se pronunciou oficialmente sobre o remake de Final Fantasy 9 no entanto apesar de todas as informações serem baseadas em rumores e especulações a expectativa é alta é isso aí meus queridos estamos terminando aqui a nossa live com problemas de conexão mas fazendo aqui o nosso trabalho muito necessário nesses tempos bicudos meus queridos muito obrigado pela presença de todos vocês vamos encerrando aqui a nossa live vida longa e próspera gente boa noite para todo mundo boa janta para quem não jantou gente até mais tchau 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 tchau